Ela achou o meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz, guerra Eu me flaguei pensando em você, em tudo o que eu queria te dizer Numa nota especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz, guerra Ela achou o meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar, disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz, guerra Eu me flaguei pensando em você, em tudo o que eu queria te dizer Numa nota especialmente boa, não há nada que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome Se não é o que vai fazer você feliz, se não é o que vai fazer você feliz, guerra Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu não sei o que vai fazer você feliz